Música Meu irmão, se enche no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês finalmente um vídeo sobre VPN Sim cara, desde o meu primeiro vídeo sobre Microsoft Heads, vocês me pedem um vídeo sobre VPN Nunca trago pra vocês Acontece que eu não vou passar pra vocês uma VPN lixo, entendeu? Só pra lançar o vídeo rápido, claro que não gente Toda VPN que você colocar aí nos comentários eu conheço Eu testei muita VPN pra trazer esse vídeo aqui e eu finalmente tô com ele aqui em mãos pra vocês Então meus amigos, eu espero que vocês gostem e só bora pra esse vídeo aqui Muita gente comentou no meu último vídeo sobre Microsoft Heads Que eu atualmente sou o único youtuber BR fazendo vídeos sobre o assunto Eu realmente não entendo por que, cara Microsoft Heads é praticamente obrigatório uma pessoa que joga Roblox usar E eu preciso mais ainda do apoio de vocês Bom, mano, primeiramente a gente tem que entender o que é VPN, né? VPN nada mais é do que Virtual Private Network Que traduzindo significa uma rede privada virtual Ele que cria uma rede, uma rede privada pra você É como se fossem vários blocos E ele cria um bloco só pra você Pra você acessar literalmente qualquer local que você quiser Tem muita gente que ainda tem medo de usar VPN na Microsoft Heads Que pensa que vai levar ban Que vai ser banido e tal Mas galera, podem ficar tranquilos Ela só bane quem usa muito Bane quem usa demais Chega ao nível de você nem entrar mais na sua conta original Sem estar com VPN, sem nada Você só entra na Microsoft se for com VPN Realmente pode dar algum problema Mas galera, muito dificilmente isso vai acontecer Porque se você usa VPN com moderação Se você usa o necessário Se você pega os pontos ali bacanas por dia usando VPN Pode ficar tranquilo que banido Você não vai ser de jeito nenhum, meu parceiro Se você tá nesse vídeo aqui Com certeza você não usa VPN Que eu vou te falar aqui agora Então meus amigos, conheçam o UrbanVPN Não, não estou sendo patrocinado É que a VPN é tão boa e me ajudou tanto Que eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês sobre ela E até gente no último vídeo comentando o seguinte Que não tava conseguindo os pontos Que eles pegavam usando a VPN em outros países Pontos não vinham Tipo, eles meio que eram inválidos E bom galera, isso aí não é culpa do site não, tá? É culpa da VPN mesmo que você tá usando O que que acontece? O UrbanVPN é muito simples de usar Basicamente você vai entrar no aplicativo Você vai instalar na Play Store muito facilmente Você vai nessa opçãozinha aqui Escolher qual país você quer Eu, por exemplo, gosto muito de usar a Austrália Mas se você quiser usar, sei lá, Estados Unidos Que também é muito bom Pode ficar à vontade E pronto Ele vai ali conectar com a rede E você pode sair usando Cara, sinceramente É uma VPN muito boa Nem parece que é gratuito, cara Raramente Meu irmão, é muito difícil mesmo Que ela vai vacilar com você Vacilar que eu digo É o ping que cai às vezes, tá? Porque isso é VPN, mano É VPN de graça ainda por cima E até as pagas dão isso, tá galera? As pagas vacilam também Eu tô aqui na Microsoft Heroes Eu vou fazer aqui as missões que eu tenho Eu vou gravando aí de fundo Eu não vou falar Porque eu quero que vocês vejam Meio que em time-lapse, né? De verdade é muito rápido E é muito, mas muito simples de usar Diferentemente de outras VPNs que você usa E, sei lá, demora às vezes um minuto Pra contar que você fez a missão Tem umas VPNs que são muito ruins E tem outras VPNs também muito boas Tá? Rai tá passando aí na tela uma delas E você pode só usar também Mas hoje eu trouxe pra vocês aqui A melhor na minha opinião Sim, todos os pontos que eu consigo Na Microsoft Heroes por VPN É usando o UrbanVPN É isso, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um videozinho aqui Sobre Microsoft Heroes Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva, mas eu preciso realmente de apoio Pra continuar fazendo esses vídeos Sobre Microsoft Heroes Que é realmente muito complicado Fazer vídeos sobre um assunto Que é meio que esquecido E é muito difícil arranjar Sei lá, informações novas sobre Então é isso, meus queridos Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Falou!